Os consultórios, a procura é grande, né, para os periodontistas, principalmente, no consultório dos periodontistas, e que nos abre um campo de ação muito gratificante, porque é muito bom quando a gente resolve um problema de saúde do paciente que acomete a vida social desse paciente, né, então é muito, muito bom de atuar nesse campo, né. Bom, com relação a essa epidemiologia, o que a gente encontra? É, sim, um problema social considerável, né, tem uma incidência pouco documentada na maioria dos países, falando que 50% da população é acometido, né, por essa questão. Mas se a gente for, assim, falta estudos epidemiológicos de acometimento mesmo, precisava de mais estudos, na minha opinião, mas aí é uma opinião de prática clínica, nada científico, a minha incidência é alta, né, mas aí também tem um viés grande, né, porque o meu consultório, a maior parte é periodontia, então acaba indo mais esse tipo de paciente. Mas não sei se por ser dentista, né, eu percebo bastante, parece que é mais que 50% da população que tem esse problema, mas então, mas não é nada científico, né, gente. Bom, estima-se um gasto muito alto, né, de bilhões de dólares com enxaguatórios, né, orais desodorizantes, pastilhas de hortelã, produtos relacionados, né, vendidos sem prescrição para controle dessa litose. E essa questão, né, dessa venda sem um controle grande, causa outros problemas, né, então, assim, é uma bolinha de neve, igual, por exemplo, esse uso indiscriminado de enxaguatórios. É uma questão muito preocupante, porque a gente tem a presença de antimicrobianos nesses enxaguatórios, que, uma vez usados de forma contínua, pode sim levar à resistência bacteriana, né, igual, por exemplo, mas o bochecho da Oral-B, por exemplo, o Listerine, dá resistência bacteriana? Sim, dá, porque ele tem o cloreto cetilperidino, né, que é um antimicrobiano, ele não é de altação, né, também, disse, grande espectro de ação, mas o uso contínuo indeterminado pode sim gerar essa questão, né. Outro problema que a gente pode gerar é problemas de pH, alteração de pH, né, na boca, igual o Listerine, é um excelente bochecho, porém, ele tem que ser muito bem indicado, porque o pH dele é mais baixo, mais ácido, e isso pode gerar aumento na sensibilidade dentinária de alguns pacientes, né, então, por isso que é crítico essa questão. Um outro problema que é crítico, o uso dessas pastilhas, chicletes, a gente vai gerar um outro problema, que pode ser a incidência de cáries nesses pacientes. O chiclete, problemas de ATM, né, porque dá essa atividade muscular constante, né, Então, aumenta o apertamento do paciente, aumenta o bruxismo do paciente quando ele usa constantemente o chiclete. A única questão do chiclete que, às vezes, a gente prescreve para tratamento de halitose é só aquele paciente em que a gente quer realmente estimular a salivação, porque o chiclete estimula, né, a salivação. Então, isso é um benefício, aquele paciente que tem xerostomia, aí a gente entra com o chiclete sem açúcar, né, para ter esse estímulo. Mas, também de forma controlada, tem que orientar o paciente nesse sentido, porque senão ele passa o dia inteiro com o chiclete na boca, à noite, aquele apertamento ou até mesmo bruxismo severo, e aí gera outros problemas, né. Então, a gente tem que estar atento a essas questões. E, além dos produtos vendidos sem prescrição, né, que aí gera esse uso indevido, tá ok? Bom, então, qual que é a causa, né, da halitose? Esse odor desagradável, ele vai se originar principalmente dos compostos sulfíricos voláteis ou sulfurosos, né, compostos sulfurosos voláteis ou sulfíricos, que a gente fala. Além das diaminas, presença de indol, escatol, ácido butírico, né, o propiônico, todos esses compostos geram esse odor desagradável, né. E de onde que eles vêm? De onde que se origina esses compostos sulfurosos voláteis? Eles vão se originar na degradação de micro-organismos orais, epitério descamado, né, das bochechas, da língua gengiva, que tem essa descamação epitelial, presenças de alimentos, não é só, né, que às vezes fala, ah, ficou o resto de alimento, também, né, os fragmentos de alimento junto com os micro-organismos, o fluido crevicular gengival, né, então se a gente tá ali em uma situação de aumento desse fluido, né, a gente tem o aumento também desse odor desagradável. Presença de placa e sangue, certo? Então a gente tem situações aqui do caso, de cázios amigdalianos, a doença periodontal, presença de saburra lingual. A gente vai comentar um pouquinho a respeito aqui. Então, pra ter a presença desse odor desagradável, o que que causa, né, devido à presença desses fatores, a gente tem as causas intraorais, causas extraorais. Nós vamos abordar inicialmente agora essa questão intraoral, o que que gera, né, esses odores. É a presença das lesões cariosas profundas, né, a gente vê uma situação como essa, que são nichos perfeitos pra presença de bactérias, né, situações como essa aqui, alvéolos pós-exodontia, né, a gente tem que tá muito atento ali na orientação do paciente no pós-operatório pra evitar situações críticas como essa, né. Aqui, a gente tá bem, nesse caso aqui em especial, foi uma alveolite, mas às vezes, nem gera alveolite, mas dentro do alvéolo fica acúmulo de alimento. Por quê? Porque o paciente não foi orientado ou não obedeceu a orientação de realizar bochechos, né, com o periogárdico. É claro que a gente tem aquela conduta, né, pessoal? Só recapitulando, que imediatamente após a cirurgia, nas primeiras 24 horas, após a extração, não realizar bochecho para que não haja a remoção do coágulo, né, e aí a gente vai ter problemas futuros com sangramento, né. É após as 24 horas, bochechos leves. Então, aquele primeiro dia de bochecho nem é bochechar mesmo, é repousar a solução sobre a ferida, né, pra ter a ação química. E aí, depois, a partir do segundo dia, que a gente pode começar a bochechar pra ter também a ação mecânica da solução pra remover fragmentos, né, restos alimentares, tá ok? Então, isso aqui, o pós-operatório, né, de extração, é complicado. O pós-operatório de quando a gente faz uma cirurgia de enxerto, nossa, é mais complicado ainda, né, a questão da litose. Então, após uma cirurgia de enxerto, a gente tem que conversar direitinho com o paciente das características, dos aspectos clínicos daquele enxerto, né, que tem aquele momento que ele fica todo esbranquiçado, ou seja, todo necrosado a parte superficial, né, e aquilo gera um odor desagradável mesmo. Então, a gente tem que já antecipar isso pro paciente, né, dizer que isso vai ser uma etapa, e pra ele não se preocupar, fazer corretamente os bochechos, que tudo vai dar certo, né. A gente vai falar bastante isso na aula do dia 28, em que eu vou apresentar as cirurgias de enxerto, tá? Bom, presença de supuração, né, também leva a um odor ruim, acúmulo alimentar entre os dentes, e as próteses não higienizadas corretamente, né, que pode até gerar candidíase, né. A gente vê aqui uma situação de próteses, essa pessoa não removia a próteses pra escovar os dentes, não higienizava ali a estrutura metálica, né, então gerando uma mucosite nessa situação aqui, ok? E as infecções periodontais, né, que são grande parte aí das causas intraorais, né, a gente tem presença de bactérias granegativas, que são conhecidas por produzir, né, os compostos sulfíricos voláteis, né, então a gente sabe que quando tem um aumento dessa profundidade de bolsa, eu vou ter um maior número de bactérias, né, um maior sangramento, maiores situações de degradação, gerando, né, mais resíduos que vão assentar tanto ali na bolsa, ao redor dos dentes, como na saburra, na língua, né, ou nas amígdalas, tá ok? Então, um baixo pH vai ativar a descarboxilação dos aminoácidos em cadaverina e putrecina, né, que são duas diaminas fétidas, bem complicadinhas aí, ok? E aí tem as questões da pericoronarite, né, aí já são situações mais pontuais, por que eu digo pontual? Porque às vezes nessa situação aqui, de doença periodontal, e essas outras situações mencionadas, o paciente vem com isso há muito tempo, né, convivendo com aquilo, e às vezes ele mesmo, ele não sabe que é aquilo a causa, né, não percebe, então fica a longo prazo. Agora, quando a gente tem uma situação como essa, da pericoronarite, ela é mais pontual, né, é aquele momento, aí a gente consegue resolver. Por que pontual também que eu falo? Porque ela é dolorosa, e o paciente vai procurar socorro quando tá doendo, né, aquelas outras situações, às vezes, não dói, né, e aí ele vai levando, né, muitas vezes por falta de orientação, ou medo ao dentista, ok? A pericoronarite vai, além da dor, né, a gente tem a supuração, vai gerar o odor fétido também. Situações de ulcerações afitosas, recorrentes maiores, né, na presença da gengivite herpética, fica realmente ruim o hálito. Gengivite necrosante, a periodontite necrosante, né, então a gente tem material necrótico aqui, mais bactérias. Então, fica uma situação bem ruim. E a situação da boca seca, né, os pacientes com xerostomia, também acaba tendo o hálito ruim. O que que acontece? Além da boca seca, tem também aquela situação do paciente respirador bucal, em que aquela área anterior, principalmente, as placas, né, ressecam. E aí elas ficam, né, que ressecam, elas ficam mais secas, e isso potencializa a ação dessas bactérias. Então, e o odor fica ruim. Então, aquele hálito matinal fica mais forte ainda nesses indivíduos, tá? E aí a questão da língua, né? A gente tem ali um monte de questões anatômicas da língua, que são fatores de retenção de micro-organismos e restos tecidoais, né? Igual, olha só, as papilas, né, tem uma superfície irregular, rugosa, fornece à língua, né, uma superfície irregular e rugosa. A gente tem inumeráveis depressões, são nichos ideais para adesão e crescimento bacteriano. Tem aqueles pacientes que ainda apresentam a língua fissurada, né, então ali nas fissuras pode ser um nicho também para bactérias. Então, a gente vai ter esse acúmulo de bactérias remanescentes alimentares que vão ser, gerar a putrefação e o odor fético, certo? A prevalência de saburra lingual é seis vezes maior em pacientes com periodontite, né? Então, o paciente com a periodontite, devido ao fato de ter os nichos bacterianos, né, nas bolsas periodontais, acaba tendo maior retenção, né, sobre a língua desses micro-organismos. Daiane, você interrompeu a gravação, depois adicionou novamente, né? Eu esqueci de ver aqui, tá. Ok. Professora, eu só deixei a primeira gravação com a explicação sobre o trabalho e a segunda quando ela começou a dar matéria, para ficar mais fácil da gente assistir. Ah, tá ok. Obrigada. Ótimo. Tá? Tá, muito obrigada. Tá, então, deixa eu só... Eu voltei lá no chat porque eu fiquei escutando o barulhinho, fiquei preocupada de ter perguntas, mas só lembrando, façam pelo áudio. E quando a gente tem as causas extra-orais, né, aí vem uma questão muito importante daquela conversa com o profissional médico, né? E nós temos a capacidade também de diagnosticar e aí depois encaminha para o tratamento. Então, tem aquelas situações em que envolve ouvido, nariz e garganta, né? O paciente com faringite aguda, a sinusite purulenta e gotejamento pós-nasal. Leva, né, a cúmulo de micro-organismos, né? Gerando a halitose ruim. Pacientes que têm problemas de pulmonares, né, como a bronquite crônica, bronquiectasia, carcinoma brônquico, também geram odores ruins. O trato gastrointestinal é raramente responsável pelo mau hálito, mas pode sim ter origem gástrica intestinal, tá? Pacientes que têm, por exemplo, muito intestino preso, né, não é só a gastrite que pode gerar, né? No entanto, muitas das vezes não é gastrite. Às vezes a gente associa, né? Fala, ah, eu tenho gastrite, aí vem mau hálito. Não, não é sempre. É uma... Essa questão da gastrite, gente, é uma halitose transversal.